Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Estão abertas as inscrições para o vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo, as FATECs. Na unidade de Rio Preto são ofertadas 240 vagas distribuídas por quatro cursos, agronegócio, análise e desenvolvimento de sistemas, informática para negócios e também o curso de gestão empresarial, este último na modalidade à distância. As inscrições devem ser feitas pela internet no site vestibularfatec.com.br. O prazo vai até às três horas da tarde do dia 15 de dezembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 91,00. Lembrando que o vestibular da FATEC oferece sistema de pontuação acrescida para estudantes afrodescendentes e também para os candidatos que tenham cursado o ensino médio integralmente na rede pública. A prova está marcada para o dia 8 de janeiro. Agora eu tenho um recado importante para os comerciantes que desejam promover eventos em vias públicas durante a Copa do Mundo. Bares e restaurantes que queiram ampliar a área de atendimento para calçadas e ruas devem solicitar autorização para a Secretaria de Trânsito. A requisição é feita online no site da Prefeitura de Rio Preto, clicando na aba Serviços. Os interessados devem fazer o download do formulário, preencher o documento e seguir as demais orientações da administração municipal. Realizar atividades econômicas nesses espaços públicos também exige alvará da Secretaria da Fazenda. Os interessados devem procurar a pasta e fazer o contato da seguinte maneira. Pelo telefone 3201-1310 ou pelo e-mail semfaz.eventos.riopreto.sp.gov.br. Se preferir, ainda pode fazer o contato pelo WhatsApp no número 99626-6885. Se os eventos forem utilizar equipamentos sonoros para amplificar o som e a narração dos jogos, por exemplo, é preciso ainda protocolar pedido na Secretaria de Meio Ambiente. Nesse caso, o interessado deve procurar o Poupatempo ou a Prefeitura Regional Norte. Bom, eu fico por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais! Tchau! Tchau!